O teatro brasileiro está em greve. Nós estamos na Praça Arônios Azevedo, este é o cenário de São Paulo, e aqui estão concentrados os artistas. Por que a greve, Fernando Montenegro? A greve, que pela primeira vez está sendo feita, infelizmente, no teatro brasileiro, é contra a censura, a favor da cultura. E explicamos. Dia a dia, determinados problemas com a censura vêm tomando um caráter de maior dificuldade para um diálogo. E a coisa de três dias, uma colega nossa foi suspensa, não só no que diz respeito à apresentação do seu espetáculo, como também foi suspensa no que diz respeito à sua profissão mesmo. Quer dizer, essa atriz ficará impossibilitada de trabalhar durante um mês. Naturalmente que o ministro da Justiça já revogou essa portaria e a atriz então poderá voltar a trabalhar, mas naturalmente numa peça completamente censurada. Como se isso não bastasse, o autor da importância de Jorge Andrade, inatacável, que é uma glória da dramaturgia brasileira, um dos dramaturgos mais importantes de toda a América, esse homem teve um espetáculo seu, proibido da noite para o dia, pondo em perigo e em grandes dificuldades financeiras, todo um grupo, são 30 atores, inclusive uma atriz de nome e de prestígio como Eva Tudor, está sendo dirigida nesse espetáculo por Dulcina de Moraes. Tudo isso ficou parado e traumatizado e desesperado por um simples não da censura. Então, esta é uma greve de protesto que durará apenas dois dias. Só em São Paulo? Em São Paulo, no Rio e nas outras capitais, se os outros colegas nossos quiserem aderir. Isso simplesmente para chamar a atenção do público sobre isso, como também do presidente da República, para que ele veja que esse atrito todo só pode desmerecer e, enfim, tornar pouco agradável o atual governo. Muito obrigado pela sua palavra.